Saudações amigos, sou Igor Carneiro e atuo como Oficial de Programas e Políticas no Centro de Excelência Contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o WFP. Quem é o Igor? Bom, sou administrador, sou economista, sou internacionalista e trabalho há uns 20 anos na gestão de projetos e programas, assim como na criação de parcerias e de negócios. Há uns 10 anos que eu trabalho com a cooperação SUSU, com organismos internacionais, ajudando países a reduzir a lacuna de conhecimentos e tecnologias e compartilhamento entre os países do Sul. Para mim é uma grande honra e uma satisfação fazer parte da maior organização humanitária do mundo. Não sei se vocês sabem, o WFP atende a quase 90 milhões de pessoas em cerca de 83 países a cada ano, levando alimentos onde é mais necessário. prestando assistência alimentar e trabalhando com comunidades para melhorar a questão de como a nutrição e resiliência dessas pessoas. Não sei se você também sabe, olha que bacana, o WFP fornece refeições escolares para mais de 16 milhões de crianças em 60 países. Então eu adoro trabalhar em um ambiente multicultural, internacional e me orgulho de fazer parte de uma equipe que cria soluções para um mundo melhor, mais sustentável e mais equitativo. Obrigado. 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 Obrigado.